Boa noite, estamos aqui para mais uma transmissão de aula gostosa, maravilhosa, é um encontro maravilhoso, não é gente? Terça-feira passada não fizemos live, enfim, é trabalhos e mais trabalho, né? Isso é bom, mas sempre que dá a gente vem aqui, isso aqui também faz parte de nossa, de nosso cotidiano, de nossa vida. Já tá tudo certinho aí, Zé? Então vamos lá. Aldenice Bonfim dos Santos, boa noite Val, Fernanda, boa noite, Maria Aparecida Mendonça, boa noite Val, Zé Arantes, beijos, Marilene Oliveira, oi Val, boa noite, já dei meu like na espera agora, ai que bom que já tem minhas amiguinhas, minhas coleguinhas aqui esperando, Aldalemos, boa noite Val e todos da live, já dei meu joinha, obrigada meu amor. Por que que essa janela tá vazia assim pra cima, Zé? Hã? Não tem uma janelinha vazia? Parece que não tá. Acho que aí aos pouquinhos vai enchendo, né? É, conforme a tudo vai coisando, aí vai coisando. Ah, aí vai coisando tudo. Ah, vai coisando, coisando. Ai, que legal. E vem esse brigante, boa noite Val, boa noite meu amor. Rosângela Souza, boa noite professora. Luziene Carlos, boa noite professora. Eu entrei só um pouquinho mais cedo pra poder receber esse pessoal que chega mais cedo e fica esperando, né? Oi Aldalemos, de onde saiu tantos gatinhos? Hoje eu fiz um videozinho com uma gatinha pra botar em algum lugar, não sei onde é que eu vou botar. Se é no Instagram, se é no YouTube, se é no TikTok. Fiz um vídeo muito lindo com a pancinha. Ira News e Jafra Cosmético. Boa noite Val, boa noite. Nossa, adoro a Jafra, viu? Ira News e Jafra Cosmético. Fazia tempo que eu não vi, acho que porque aqui onde eu moro, acho que não tem nenhum representante, mas são coisas maravilhosas os produtos. Hoje vamos pintar flor de lis, uma flor muito linda. Gente, eu não tinha assim, eu já tinha olhado ela na internet, assim, eu não lembro assim de ter visto em algum lugar, mas eu fiquei apaixonada. Que flor linda que é. Eu fiquei encantada, vocês vão ver também, né? Só que a que eu vou pintar, que é uma encomenda, é de uma mãe presenteando um filho, que é a flor da paixão dele. Achei muito legal isso, que além de pintar essas flores na passadeira, é um jogo. Depois também eu vou escrever uma mensagem bem especial, achei maravilhosa a ideia, porque ele ama essa flor. Então vai servir pra decorar lá o ambiente dele, que é o filho da Maria Rivete. Gente, vocês vão gostar muito também. Então, eu gostaria de pintar vermelha, mas olha, gente, eu tô tão apaixonada pela vermelha, que eu vou pintar ela também. Só que hoje vai ser amarela, que é muito linda também. Tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa eu ver quem já chegou aqui. Maria Vian. Oi, Maria Vian. Boa noite, minha rosa. Vera Lúcia. Boa noite, minha linda, que Jeová abençoe grandemente. Amém. A você também. Carlos Silva. Boa noite, Val. Obrigado pelo convite. Um grande abraço, Val, Zé e todos que estão participando. Obrigada. Lolo Game. Amo o seu trabalho. Gostaria de morar perto de você. Ah, é? Então venha. Aldalemos, a nossa amiga Shirley já foi pra casa. Boa noite. Já, ela já foi pra casa. Ela foi quinta-feira passada. Ela ficou um tempinho bom aqui, mas já deixou tanta saudade. Logo, logo estaremos nos vendo. Ou eu indo pra São Luís e passando por lá, ou ela vindo aqui novamente. Mas foram momentos maravilhosos. Maravilhosos. Passeamos um pouco. Pintamos, né? Ela participou aqui da live comigo, com o Zé. Ângela Regina. Boa noite, Val e Zé e a todos. Boa noite, Ângela Regina. Ayrton Valdemar Rocha. Boa noite, Dona Val e Mestre Zé Arantes. Boa noite, Ayrton. Marilene Ramos. Boa noite, Val. Ângela Regina. Boa noite, Aldalemos. Conceição Franco. Boa noite. Pessoal que estão chegando aí, deixa joinha. Pra quem vai assistir depois, aqui é uma live, mas vai ficar gravado aqui na plataforma. Muitas pessoas vão chegar depois, pra assistir. Não quiser participar da conversa aqui no início do vídeo, que vai ficar como vídeo, é uma live, mas vai ficar como vídeo. É só arrastar um pouquinho o vídeo e pegar a partir da aula, tá bom? Então, deixem joinha, não se esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos, com as amigas. Sada, boa noite, Val e a todos. Boa noite, Sada. Ângela Regina, boa noite, Sada. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver aqui no meu celular. Meu canal. Vindos, bem-vindas. Obrigada, Sada, pelo joinha. Ainda faltam seis minutinhos pra gente começar. E já já começaremos a pintar flor de lis. Deixa eu deixar aqui aberto. Eu programei a live já praticamente à noite, à noitinha. Porque eu tava sozinha aí pra resolver muitas coisas durante o dia, aí preparar a aula e tudo mais. Mas eu fiz um videozinho, deixei lá no status do meu WhatsApp, avisando o pessoal que ia ter. E aí também avisei nos grupos, né? E aí vocês ajudem aí a compartilhar. Estamos numa época de poucas pessoas assistindo live. O pessoal já tá muito cansado também. Muita live. Mas aí a gente vem e faz, porque aquelas pessoas que dão, que aprecia esse encontro, com certeza já vem, né? Muitos já estão aqui. Mas muitas pessoas não vêm, mas depois assistem, com certeza. Gláucia Maria, Val, cheguei. Boa noite. Boa noite, Gláucia. Aida Sade. Boa noite, maravilhosa. Boa noite, maravilhosa. Teca Matos. Boa noite, Val. Boa noite, Teca. Boa noite, Teca. Pessoal chegando. Então, essa flor, ela é uma flor famosa, gente. Eu não... Nem a gente vê sempre o símbolo dela, assim, em muitas coisas, né? Mas a gente não tem gente que tem muitas pessoas, sabe o significado dela. Eu até anotei aqui algumas coisinhas que pra falar pra vocês, que ela tem muitos significados. Significados diferentes, sabe? Ela, dependendo da cultura, do contexto, ela tem muitos significados. Ela simboliza poder, sabedoria, honra, lealdade, renovação, espiritualidade. Íris significa também lírio, tá? É uma flor que é da mesma família do lírio. Em alguns países, eles chamam de lírio também. Que é muito associada à pureza. É símbolo da realeza, usada desde a antiguidade. Então, é uma coisa bem, bem importante. E ela, gente, é... Eu fui ver o meu anel de formatura, porque eu sou formada em letras, né? Então, ela tá, assim, no símbolo do anelzinho, assim, de ladinho. Se não me engano, ela tá em carta de baralho. Enfim, ela é muito importante. Bem interessante. Eu não consegui imprimir pra vocês verem, mas eu vou mostrar aqui uma imagem no celular. Pra vocês terem uma noçãozinha. É bom saber disso, não é? Porque é uma ótima opção pra gente dar um presente. Ou até mesmo fazer pra decorar. É... Deixa eu achar aqui. Onde foi que eu coloquei? Olhem. Eu vou colocar também debaixo da câmera depois, quando eu tiver ali, pra vocês verem. Ela é muito linda, gente. Muito linda mesmo. E ela tem pistilo que nem lírio. Não é difícil de pintar e nem de desenhar. Ela é bem, bem fácil. Vamos começar a pintar? Deixa eu ver mais quem mais chegou aqui. Espera aí. Tereza Artes. Oi, Val. Boa noite. Como vocês estão? Estamos bem, meu anjo. É... Mil e 1 na Game Artes. Obrigada pelos coraçõezinhos. Nair. Janestes. Boa noite, amigos. Queridos. Boa noite, Nair. Liliane Martins. Boa noite a todos. Boa noite, Liliane. Marcia Helena. Boa noite, Val. E a todos. Eu acho que era isso. Silvia Fernandes. Boa noite. Val e Zé. Sada. Linda e delicada. Não é, Sada? Maravilhosa. Então, vamos começar a fazer esta pintura. E eu ali com a perna do lado de fora todinha, né? Vamos lá. Eu vou botar na câmera. Já até comecei aqui. Pintar uma folha. Agora. Deixa eu dobrar aqui. Porque elas estão por baixo, né? Na proporção que eu for pintando, vocês vão entendendo como é que ela é. Isabel Henrique. Boa noite, Val. Estou aqui. Oi, Isabel. Boa noite. Eu vou... Travar aqui o foco. Deixa eu ver se é pra cá, pra cá. Pra cá que eu vou puxar. Pra poder aparecer direitinho, né? Tá aparecendo uma sombrazinha aqui da câmera. Deixa eu ver. É assim, aparece menos. E daí eu puxo um pouquinho mais pra cá, que aí eu consigo travar. Olha. Agora eu vou travar o foco. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu celular pra ver se tá certinho. Tá. Agora tá. Travar o foco pra ficar ok. 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 Yara Maria Ribeiro. Boa noite, Val. Estou esperando sua maravilhosa aula. Yara Paraguaçu. Obrigada, Yara. Já vamos começar, meu amor. Margarida Augustinho. Boa noite, Val. Zé e a todos. Boa noite, Margarida. Edna Cabral. Boa noite, Val. Boa noite, Edna. Vamos começar. Então, é pra uma decoração masculina. Ultimamente eu tenho pintado muitas coisas assim pra decoração masculina, né? E aí eu procuro fazer o mais discreto. Que nem aquelas lá que eu pintei tudo verde, lembra? Do Nelson lá de Curitiba. Agora eu vou pintar esse aqui. Eu não vou colocar um verdão. Mas eu vou... Ó, eu até tô colocando um pouco de cinza misturando pra apagar um pouquinho o verde. Eu vou fazer agora uma folha pra vocês verem. E já já a gente vai pintar as flores. São duas flores, tá? Então, aqui eu tenho cinza. É só cinza. Porque tem o cinza lunar. Tem o cinza chumbo, né? E tem esse cinza. Que ele é um pouco mais suave. Então, ó. Eu vou intercalar um pouco do cinza com o verde. Pra dar uma envelhecidinha assim no verde. Pra não ficar muito aberto. Aí eu acostumei a colocar alguma coisa aqui de baixo. Porque essas passadeiras, elas não são muito durinhas. Elas são um pouco molinhas. E eu acostumei a botar um eucatex, um pouquinho de cola. Pra firmar um pouquinho mais. Pra não ficar saindo, né? Quando tá fixa, é bem melhor. Assim. Aí eu vou só movimentando ela. Ó, eu tô passando um pouco da base. Pra facilitar. Pra absorver melhor aqui as tintas. Ó, aqui eu vou botar um pouco do cinza. E sem limpar o pincel, eu venho com o verde. Um pouquinho da base. Deixa eu ver se tá pegando, tá? Pegar um pincel menor. Porque tem essas entradinhas aqui, ó. Que saem de trás da flor, né? Ó, vocês veem que pega um pouquinho do verde-oliva. Também. Esse é o verde-oliva da Gato Preto. Ele não é muito forte. Ele é mais queimadinho. Ele é mais voltado, assim, pra tonalidade sépia. Só que em tomas claro, né? Ó. Deixa eu arrumar aqui direitinho o acabamento. De lateral. Mais um pouquinho de base. E olha, aí eu dou umas pinceladinhas, assim, com o branco. Aqui eu já botei. Aí eu boto um pouquinho, assim, de um lado, ó. Um pouquinho assim no meio, formando, assim, aquele risquinho. Ó. Tanto em cima como embaixo. Aqui indo pra ponta. Deixa eu colocar um pouco mais de verde aqui. Aqui atrás tem outra folhinha dele. Imita um pouco a folha do outro lírio. Daquele outro lírio. Ela não é uma folha muito larga. Ela é fininha. Ela parece um pouco capim. Mas um capim com folhinha mais... Mais larguinha, né? Deixa eu ver. Maroca Rodrigues. Cheguei, Valzita. Boa noite a todos. Suas pinturas são maravilhosas. Cheiro pro cestudim. Cheiro pro cestudim. Cheiro pro cestudim. Rosilene Rodrigues. Boa noite, Val. Aqui nem pisco. Margarida Augustinho. Boa noite, Val. Zé e a todos. Acho que eu já falei. Já. Cintia Albuquerque. Boa noite, professora. Estava com saudade. E eu também de vocês. Janeide Silva. Boa noite, amiga. Boa noite, miga. Eudesia Soares. Boa noite, Val. Tudo bem? Tudo jóia. Dulce Pultinato. Boa noite, querida professora. Boa noite, Dulce. Isabel Henrique. Oval. Como chama a flor? Não tava ligada. Flor de Lis, minha rosa. Obrigada, Eudesia, pelo joinha. Lourdes Fortuna. Boa noite, Val e Zé. E a todos. Boa noite, Lourdes. Dulce Pultinato. Isabel é flor de lis. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada, meninas, pelos corações. Vou fazer essas aqui de baixo. Que é pra gente fazer. Que até eu tô louquinha pra ver essa flor pintada. Ó. Vou botar aqui verde oliva. Um pouco de cinza. Sem medo. Um pouquinho da base da franzinha almeida. Ó. E vai levando pra cima. Põe mais cinza. Pra amenizar aqui o verde. Pra deixar ela mais voltadinha assim pro cinza. Pra dar uma mescladinha nela. Ó. Pra cima também. Cinza. Aí vem verde. Pincelzinho bem. Pezinho. Fazendo acabamento. Aqui, ó. Movimento vai e vem. Pra intercalar. Misturar o verde com cinza. Deixa eu arrumar aqui essa partidinha. E vamos pra pontinha. Com um pouquinho de cinza. Um pouquinho de branco. Aqui eu tô inventando, tá gente? Eu não tô fazendo uma pintura realista. Mas eu vou caprichar aqui nas flores. Pra vocês entenderem direitinho. Como é que faz ela. Mas depois a gente vai fazer ela vermelha. Do jeito que eu coloquei lá. No grupo. Pra vocês olharem. Tá bom? Tá bom? Aqui pega também um pouco de cinza. Um pouco de base. Um pouco de verde oliva. Essa folha passa aqui por trás. Deixa. Dá uma levantadinha. Vocês vão ver. Quando eu fizer a flor. Vai ficar bem legal. Isso aqui passando por trás. E ainda pega aqui assim também. Aí eu já pego um pouco aqui do cinza. Coloco aqui. E vamos que vamos. Obrigada meninas pelos corações. Viu? Vocês moram no meu coração também. Agora em janeiro a gente vai fazer mais as aulas do curso. Daquele curso que a gente tava fazendo. Tá? Minha florzinha. Olha. É assim. Vocês vão pegar um verde bem clarinho. Pode ser o amarelo bebê com uma pitadinha de verde. Pra fazer um verde bem clarinho. Tá? E aqui ó. Nessa pétala principal. Que ela é a maior. Você vai fazer isso aqui ó. Vai fazer como se fosse um talinho aqui no meio. Com o verde. Tá bom? Fez isso. Leva pra lá. Aqui no meio dessa também tem. E nessa aqui também tem ó. Primeira coisa que vai se fazer é esses. Essas três puxadinhas aqui de verde ó. Tá? E aí nesse corpinho dela. Que ela tem um corpinho aqui. Que nem a orquídea. Ela ao mesmo tempo. No mesmo tempo que ela parece uma orquídea. Ela parece um lírio. Vocês vão ver. Aí puxa um pouco desse verdinho pra cá ó. Tá? Pode emendar agora esses três aqui ó. Unir aqui ó. Como ela é amarela. Agora eu vou trabalhar o amarelo. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo cádium. Um pouco de amarelo ouro. Então aqui bem no início do pezinho dela. Eu venho com o amarelo mais forte ó. No caso do vermelho seria o púrpura né. Levo pra lá assim ó. Aí eu deixo ele entrar um pouco aqui no verde. Assim. Sem apagar muito o verde. Fez isso. Agora vamos pra essas aqui ó. Um pouco de amarelo cádium. Quem não tiver amarelo cádium. Pode usar um pouquinho do amarelo ouro. Bota um pouquinho do laranja no amarelo ouro. Que dá pra fazer o amarelo cádium. Ó. Quando terminar a tinta. Tipo eu tenho amarelo cádium. E acabou. Deixa o vidro lá sujinho. Que quando vocês forem fazer uma mistura de tinta. Vai pegar. Um pouco de amarelo ouro. Um pouquinho de laranja. E o vidro tá ali. Tipo assim ó. Esse aqui é o amarelo né. Cadê? Então esse aqui é o amarelo. Aí eu vou misturando. E comparando com o vidrinho. Botando assim perto. Até chegar na tonalidade. Também não precisa ficar exatamente. Pode até ficar um pouquinho mais escuro. Porque as vezes. Você alcança. Consegue misturar. E fazer uma tonalidade mais bonita. É só misturar. Tá? Um pouquinho de laranja. Com um pouquinho de amarelo cádium. Que vai conseguir. De amarelo ouro. Que vai conseguir fazer o amarelo cádium. Porque as vezes. A gente quer terminar um trabalho. Até ir. Comprar. Né gente. Aí. Cansa. Deixa eu abrir aqui. É uma imagem que eu tô olhando. Ó. Agora. Eu vou trabalhar o amarelo ouro. Eu já coloquei amarelo cádium. E agora. Eu vou trazer o amarelo aqui. O ouro de encontro aqui. Nesse movimento. Nesse movimento vai e vem. Que é pra ir entrando ó. Pontas aqui no amarelo mais escuro. O ouro. Agora. Tem essa ponta que ela tá um pouco viradinha pra lá. Então. Eu venho com o amarelo cádium. Novamente aqui ó. Trazendo. De encontro com o amarelo ouro. Quando eu faço isso. Trazendo o mais escuro. De lá pra cá. Entrando no mais claro. E o mais escuro. Daqui pra lá. Essa parte aqui ó. Já dá um volume. Já dá aquele efeito da curva. Da flor. Tá? Marcia Helena. Já dei meu joinha. Já falei né. Maria Rezende. É... Ira Nilza. Já. Fra Cosmete. Obrigado pelos corações. Maria Rezende. Você tem dia certo pra fazer lives. Nunca recebo notificação. Ó. Geralmente é... É... Na terça. Ou na sexta. Tá? Mas assim. Não é um compromisso assim. Porque eu tenho outros compromissos. Então. É... De trabalhos. E aí eu priorizo. Quando dá eu faço na terça. Às vezes não dá na terça. Dá na sexta. Ativa aí o sininho. Tá bom? Qualquer coisa me adiciona no WhatsApp também. Tem Nilda Afonso. Boa noite. Amada. Sueli Carvalho. Boa noite. Val. E Zé. Deus abençoe vocês. Amém. Você também. Rivete Araújo. Boa noite. Val. Estou ansiosa. E... Ô meu anjo. Boa noite. Olha. Essa aí foi a escolha da Rivete. A pintura é pra ela fazer uma surpresa. Né, Rivete? Obrigada pela presença também. Sueli Carvalho. É... Aqui. Sinop. Mato Grosso. Beijo Sueli. Dinha Galinha. Olá. Boa noite. Galindo. Dinha Galindo. Olá. Boa noite. Chegando agora. Seja bem-vinda. Marta Ribeiro. Boa noite Val. E a todos. Boa noite. Anabela. Menino Feio. Boa noite Val. E a todos. Boa noite Anabela. Gil da Helena. Oi. Chegando Val. Beijos amada. Beijão pra você também. Bernadette Panisson. Boa noite Val. Boa noite Bernadette. Marlene Oliveira. Val. Estou ansiosa pra ver esse trabalho pronto. Sei que vai ficar lindo. Obrigada. Marisa Olga. É... Borte. Boa noite. Chegando. Seja bem-vinda. Ó. Reforçando um pouco mais do... Do amarelo cádimo. De baixo pra cima. Aí eu venho de cima pra baixo com um pouquinho mais. Ó. Aqui em cima eu deixo entrar um pouco no verde. Que ele vai destacar mais é aqui. Tá? Ela tem uma dobrinha aqui. Pra dar um charminho melhor. Eu coloco aqui o amarelo cádimo. E depois eu... É... Venho com o amarelo ouro aqui. Olha. Essa pétala já tá cheinha. Agora eu vou colocar aqui amarelo ouro. Aqui embaixo na viradinha mais pra baixo eu coloco o amarelo cádimo. Deixa eu ver se tá aparecendo. Ai, gente. Tá começando a chover. Eu tenho pavor. Ontem nem televisão pegava aqui. Muita chuva. Muita chuva mesmo. E... Fica caindo internet toda hora. Não sei por que isso tudo aqui. Aqui eu tô trabalhando amarelo ouro. Nessa parte aqui da... Nessa parte arredondada. Aí aqui eu já venho com o amarelo cádimo. Fazendo esta ponta. Ó. Completa aqui com o amarelo ouro. Vou deixar o celular pra cá porque ele tá carregando. Já tá ficando bonita, né? Eu de Nova Vieira. Boa noite. Vai o Zé. Já que é Bahia. Já dei meu joinha. Obrigada. Artesanato em ação. Boa noite, amiguinha. Boa noite. Ateliê. Neide Alarcon. Saudades das suas lives. Obrigada pelo carinho. Neide. Estamos aqui hoje, viu? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer a parte de baixo. Olha, aqui dentro, ela pega o amarelo cádimo. Ela tem três pétalas aqui. Essa daqui, ela tá por cima, tá? Por cima dessas duas. E aqui, ó. Entra aqui atrás um pouco do amarelo cádimo. Que eu já já vou colocar também um pouquinho de cerâmica, ó. Pode ver que eu deixei a separaçãozinha aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho de cerâmica. Com um pouquinho só, assim. Aqui entra também, ó, gente. Um pouquinho, tá? Em cima do amarelo cádimo. Aí, é que começa a dar uma graça, né? Aqui dentro, ó. Um pouquinho também. Bota dentro e dá uma puxadinha pra cá. Aqui atrás das pétalas, eu vou pôr também. Puxo pra fazer a sombrazinha. Ó, nem limpo o pincel. Deixo ele meio sujinho de cerâmica mesmo. Já pra deixar mais contraste, né? Das duas cores. E essa parte aqui, eu quero que ela fique um pouquinho mais escura mesmo. Aqui na pontinha, eu vou colocar um pouco do amarelo cádimo. Um pouquinho só do cerâmica. Aproveito e já escureço aqui. Aí, levo pra lá, assim. Agora, eu dou uma limpadinha no pincel, ou então, pego o outro. E aí, eu venho com o amarelo mais claro. Aqui onde eu deixei mais clarinho. Ó. Movimento vai e vem. Quando eu faço isso com o pincel de ladinho, eu vou suavizando, eu vou entrando suavemente uma corzinha na outra e vai misturando direitinho, né? Então, esses tracinhos fininhos que ficam aqui, bem fraquinhos, dão efeito de mais naturalidade. Lourdes Fortuna, Val, te mandei um piques. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Nisse Pintura, boa noite, Val e Zé. Um abraço daqui de Valença, Bahia. Obrigada, minha linda. Gil Delena Medeiros, estou te vendo na TV. Que bom. Obrigada. É, de Nova Vieira, boa noite, Val e Zé, que é Bahia, se já falei, né? Eliane Siqueira. É, Eliana Siqueira. Oiê. É a primeira vez que participo. Sou de Francisco Maroto. Obrigada pelo carinho, por estar aqui. Seja bem-vinda. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Deixa joinha. Não se perca mais de mim, viu? Lourdes Fortuna, Val, te mandei. Já li esse. Fátima Queiroz, eu não conhecia essa flor. Muito bonita. Gente, depois vocês pesquisam na internet. Flor de Lis, para vocês verem. Procura lá o que significa flor de lis. Vocês vão se surpreender. Eu também não tinha muito, assim... Agradeço muito a Ivete por ela ter me colocado para pintar essa flor. Viu? Deixa eu dar boas-vindas aqui para o pessoal que estão chegando hoje, aqui no canal. Jogando beijinho, ó. Para vocês que estão chegando aqui. Vou aplaudir quem clicou e mandou um pix para mim. Olha, beijinhos. Obrigada, Lourdes, meus aplausos. Obrigada por estar contribuindo. Para o meu canal crescer, para a gente fazer mais live, viu? Muito obrigada. Vamos continuar nossa flor maravilhosa. Tem a íris também, a flor íris, que eu ainda não pintei. Mas vou pintar, porque já pediram bastante. Vou organizar um desenho aí, bem maravilhoso. Eu tenho a passadeira lilás para fazer. Logo, logo, estaremos pintando íris. Eu quero ver essa turma pintando tudo enquanto é flor, né? Olha, aqui embaixo, vou botar um pouquinho também de amarelo cádimo. Essas partes mais claras é o amarelo ouro que eu estou colocando. Lembra que eu falei que eu coloco um pouquinho de branco no amarelo ouro para deixar ele um pouquinho mais claro? Então, é isso. Porque a gente pode até comprar o amarelo bebê, mas ele é muito amarelo canário, né? Ele é um pouquinho mais claro. A gente pode estar fazendo essas misturas que dá certo. Que aí a gente não gasta muito. Compre um pote grande e vai fazendo as cores que eu estou falando, né? Que dá certo. Ah, deixa eu colocar também aqui com o cantinho do pincel e vou botar um pouquinho de cerâmica aqui nessas partezinhas, ó. Aqui não, porque ela está bem dobradinha. Aí não precisa desse lado aqui de cima. Aqui, ó, vou botar um pouquinho só nessa curvinha aqui em cima. Aí vou trazer pra cá. Assim, ó. Também vou pegar um pouquinho aqui na parte de baixo desta dobrinha e aqui atrás também. Dou uma limpadinha no pincel pra não exagerar, porque o cerâmico é bem forte, né? Então, aí aqui, ó, na pontinha embaixo um pouquinho e aqui também. Limpa o pincel. Olha como faltavam essas nuances aqui, essas tonalidades, pra envolver, né? E a flor ficar mais bonita também. Limpando o pincel. Agora tem um segredinho aqui. Aqui eu coloquei o verde, né? Mas eu vou trazer, ó, o cerâmica aqui em cima desse verde, assim, ó. Tanto de um lado como do outro, ó. Aí ele vai assim, ó. Eu vou levando como se estivesse passando um blushzinho. Vou dar umas puxadinhas assim, que é pra dar, é, ensinuar que aqui eu vou colocar os pistilos. Então, vai dar, é, a sensação de sombra. Aqui ele tem um risquinho, como se fosse uma folha, ó, uma... Um risquinho no meio, tá? Pode ver que eu não emendei aqui ainda. Tô deixando separadinho. Agora sim que eu vou fazer essa parte. Ó, eu faço tipo um vezinho aqui, ó. E esse vezinho, ele passa por cima aqui do comecinho dessa, olha. Repetindo, ó, um vezinho aqui, ó. Que é pra formar esse corpinho aqui embaixo. Tá? Agora eu pego um pouquinho mais do verde aqui, ó. E faço umas puxadinhas pra cá, assim. Vou botar um pouquinho de branco bem aqui, em cima do verde, pra clarear um pouquinho mais, ó. Pra dar um volume. Aqui também, ó. Tô olhando pra outra aqui. Tem que olhar, né, gente? A gente não nasce sabendo fazer essas coisas assim, tudinho. Tem que dar uma olhada na flor ali, pra poder sair alguma coisa. E tá saindo. Vagnero Teiro, boa noite, Val e Zé. Boa noite a todos. Boa noite, Vagnero. Shirley's Belga e Rosas do Brasil. Boa noite, Naí. Boa noite, Shirley. Pessoal já perguntaram aqui se você... Boa noite, Val e a todos que estão assistindo a esta linda pintura. Obrigada, Shirley. Obrigada, Shirley. Boa noite. Rivete, Val e Eliana Siqueira é minha cunhada e avaliadoras das minhas aulas. Ela é uma excelente pintora. Ai, que legal. Seja bem-vinda. Anaí falando com a Shirley, Vanilde Leite. Boa noite, Val e a todos. Boa noite. Nunca viu essa flor também, Vanilde. Obrigada, Vagnero. É a primeira vez que estou pintando essa também, viu? Mas vai sair. Um pouquinho desse verde bem aqui e um pouquinho aqui, ó. Assim. A chuva, vocês estão ouvindo o barulhinho da chuva? Tá aqui. Acrescentando aqui o amarelo ouro agora. Fazendo as luzes, né? Acabamento. Ó, agora vai ter uma pinceladinha de branco, bem aqui, pertinho da folha mesmo. Aqui no meio do amarelo mais claro, ó. Faz isso, isso. E aí faz isso aqui, ó. Vai e vem. Vai e vem. E aqui no meio desse verdinho também, pega um pouquinho. Aí eu vou e vem. Aqui também, ó. Aqui eu venho até nessa parte aqui que tá viradinho. Ganhei cafezinho. Obrigada. Quando a gente vem colocando esse branco, aí sim, a gente vai deixando a flor mais bonita, né? E aí O pessoal tava perguntando se você já tinha ido embora, Shirley. Ó, um pouco aqui de branco também. Aqui nessa parte, ó. Maravilhosa, né? E aqui, ó, nesse pedacinho. Vai e vem, ó. Agora eu vou pegar o amarelo limão. E vou fazer assim, tipo, um contorno. Ó. Aí, quando chegar que eu viro o pincel, faço isso. Ó, pincel com a tinta. Na parte de cima. Aqui eu viro, ó. Vou botar um pouquinho aqui nessa pontinha, ó. Aqui eu posso fazer uma viradinha. E continuar com o amarelo limão pra lá, ó. 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 Aqui, ó. Aqui sim, eu faço a sobreposição com o amarelo. Ó. Agora vamos fazer os... Os pistilos. Vou pegar esse pincel aqui mesmo. Ó. Aí eu vou pegar, assim. Tem um maior, né? Um pistilo maior. Pode pegar o cerâmica com o amarelo cadmium junto no pincel. E fazer primeiro o maior. Que ele vem assim. Tem um bem grande. Ele vem aqui. Ele sai fora aqui. Aí, eles não são todos no mesmo tamanho, tá, gente? Fazer um aqui. Aí vamos pegar o amarelo limão pra fazer as bolinhas aqui do... Da ponta, ó. Com a pontinha do pincel mesmo. Ó. Assim já está belíssimo, né? Agora vamos... Esse aqui é o cabinho que segura ele. Que eu vou colocar o amarelo cadmium. Com um pouco do verde, ó. Aí põe também um pouquinho do cerâmica. Traz aqui pra baixo. Cobriu o amarelo cadmium? Vou botar aqui desse lado, assim. Vejo ele também. Tá, hein? E ele vai continuar aqui. E aqui, ó. Tem mais uma continuação de uma folha. As folhas... Eu tô fazendo verde oliva. Com um pouco de cinza. Inclusive, deixa eu arrumar aqui. Que agora que eu fiz a flor. Aí eu venho fazendo o acabamentozinho. O cerâmica. O cerâmica. Obrigada, gente. Obrigada, Shirley. Obrigada, Vanilde. Ângela Regina. Aldalem Osval. Está ficando maravilhosa. Obrigada. Ó. Aí cinza. E um pouquinho de verde. Verde oliva. Deixa eu botar mais um pouquinho de cinza pra cá. Pra levar pra lá. Ó. Ó. Aí tem outra aqui. Essa aqui tá com a posiçãozinha diferente. Essa tá viradinha assim pro lado, né? Ó. Agora eu vou puxar o Eucatex pra baixo. Ai, que medo de faltar... De cair a internet. Porque aqui, quando chove, a gente sempre fica sem conexão. Nunca vi igual. Gente aí do céu. Ó. Ó. Vou encher essa aqui com o verde oliva. Nessa aí eu vou botar um pouquinho do ciena natural, tá? Pra elas não ficarem muito igualzinhas. Ó. Vou levando pra cima. Mais um pouco de verde oliva. Aí aqui na pontinha eu venho novamente com o ciena natural. Vou dar uma envelhecida nelas. Em algumas. Nessa aqui também, ó. Pra combinar mais com a flor, né? Aí, aqui, ó. O risquinho do meio, assim, branquinho. Pinceladinhas de branco, ó. Um pouco de branco aqui também. Aqui na pontinha também, mais um pouquinho. Agora eu vou pintar outra flor. Ó. Ó. Vamos lá, pra outra florzinha. Ela é amarela também, viu, gente? Vou passar a base. Deixa eu ver mais. Deixa eu pegar aqui a outra imagem. Pra poder olhar pra ela. Vamos de amarelo cádimo. Aqui, de baixo pra cima, ó. Aí, essa é a primeira pétala, né? Que fica em cima. Aí, eu trago esse amarelo também, de lá da pontinha pra cá, ó. Essa parte aqui, eu completo com o amarelo ouro. Agora, eu vou trabalhar um pouquinho do cerâmica. Ganhei um chato do Zé. Obrigada, Zé. Um super chato. Celular do Zé tá cantando. Pra ali. Imagina, Sheila. Deixou saudade aqui pra gente. Maria Madalena, boa noite. Val e a todos. Luciana Santos Ferreira, boa noite. Doquinha, boa noite. É, deixa eu ver. Tá. Aplausos pro Zé. Obrigada, Zé. Vou jogar beijinho também. Pronto. Então, agora, eu vou pegar um pouquinho do cerâmica aqui por trás, ó. Essa aqui. A posiçãozinha dela tá diferente, viu, gente? Ó. Pega aqui e pega aqui assim. Com cerâmica, viu? Aí, pega aquele verde, pra fazer aquele risquinho aqui do meio, ó. O verde. Dá uma... Um relevinho aqui com o verde aqui no meio. Gildelina. Gildelina, eu tô só de olho. Que flor mais linda. Flor de lis. Obrigada. Dorcas Rodrigues. Gosto de receber. Obrigada, Sheila. Deixa eu dar aplausos também pra minha amiguinha. Jogar beijinho. Jogar beijinho. Aplaudir. Obrigada. Também estou com saudades. Muitas. Deixa eu completar aqui com o amarelo cádimo. E as camisas lindas, Shirley. Ó, o amarelo cádimo aqui no início. Aqui também, ó. Aí, vem pra pontinha, ó. Leva também. Aqui, ó. Essa tá viradinha. Pega um pouco aqui também. Aí, aqui, ó. Nesse, debaixo, atrás da dobrinha, um pouquinho do cerâmica. Aqui, ó. Nesses cantinhos aqui, no início. Pega o cerâmico e leva assim. Tem uma flor também, que é pata de ema, que uma colega, a Nilda, ela mandou a foto. Eu desenhei pra ela num jogo de passadeira e eu ainda vou pintar. Amei as camisas. Gente, a Val me deu um monte de dicas de pintura em tecido e já estou craque. Nossa, só umas diquinhas. E ela sentou aqui, ó. Na minha mesa, na minha cadeira e mandou ver. Eu ia dormir. A Shirley continuava pintando. Só camisas lindas. Pode ver lá no canal dela. Quem não tá inscrito, se inscreve no canal da Shirley. No canal do Wagner. Cadê Anselmo? Do Anselmo Nildo. Zé Arantes. Paula Oliveira. Boa noite, Val. Zé, cheguei. Não conheci essa flor. Que linda. Obrigada, tia Paula. Luciana Santos Ferreira. Pintura maravilhosa. Obrigada. Naí, falando com a Shirley. Isso aí. Então, aqui onde eu deixei sem tinta. Deixa pra cá. Ó. Aqui e aqui. Eu venho com o amarelo mais claro. Que é o amarelo ouro, né? O amarelo ouro que eu botei um pouquinho de branco. Pra deixar ele um pouquinho mais claro. E ele aparecer mais aqui. Com o amarelo cádium. Olha só. É, mas a Shirley já colocou lá, acho que uma camisa só. Eu não vi se ela colocou a outra. Ela fez o... Ela gravou. Botou o vídeo. Nossa, maravilhosa. E ela mesmo usou de modelo. Filmamos. Fizemos um vídeo lindo. Ela desfilando com a camisa. Ficou show. 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 Vou botar um pouco do amarelo mais claro aqui, primeiro. Daí eu pego um pouquinho do verde aqui, ó. Puxo. Essa daqui, como ela tá bem de frente, não aparece muito verde aqui nessa parte. Só um risquinho mesmo. E daí, é, um pouco de amarelo com cerâmica aqui. Ó. Deixa eu trazer ela pra cá, que é pra poder fazer essa parte aqui. Então, ó. De amarelo cádimo. Trazendo aqui na parte de dentro, ó. De vez em quando eu tô molhando aqui o pincelzinho na base da franzinha. E aí, eu vou colocar aqui na parte da franzinha. Vamos ver onde mais. Aqui atrás, ó, a gente coloca um pouquinho do cerâmica. Estão achando difícil? O pessoal não quer aprender as coisas mais difíceis, só o mais fácil. Daí, gente, não vai pra frente, né? Vamos pra aprender também as coisas mais... Porque, olha, vai ficar o vídeo aí pra assistir, pra usufruir. Então, é bom, né? Pra sair das rotinas, não ficar repetindo a mesma coisa. É... Ficar fazendo as coisas diferentes. Uma flor dessa aqui, num tapete de banheiro, uma bem grande numa passadeira. Aqui na passadeira, só duas, sabe? Eu botei a câmera um pouquinho mais longe pra mostrar mais os detalhes. De cima. Pera aí. Eu tô olhando aqui pra uma. Isso. Vou ampliar aqui. Pronto. Agora, aqui dentro... Cadê? Tá aqui, essa bem aqui. Isso. Então, agora eu vou pintar essa parte aqui de dentro. É o amarelo cádimo, ó. Olha aqui na base. Vou levando pra dentro. Assim, ó. Aqui na ponta, também eu levo o amarelo mais forte, que é o amarelo cádimo, ó. Agora, eu pego um pouquinho de cerâmica e com o cerâmico eu saio aqui de dentro, ó. Vou trazendo ele assim com o pincel de ladinho. Já pra deixar essas marquinhas. Agora, eu vou trabalhar o amarelo ouro, né? Aqui também. Tô trabalhando amarelo ouro. Aqui na ponta. Tô gostando de pintar ela, amando. E achando ela linda. Depois, vocês procurem aí a vermelha pra vocês verem na internet. Que linda que ela é, gente. Botar um pouquinho mais aqui. Olha, agora eu vou botar um pouco de branco aqui no meio, assim. Amarelo, limão. Ó, deixa eu ver como é que tá ali. Deixa eu ver. Ó, ele vem assim. Que é pra formar aquele copinho que ali tem. Também. Por isso que lembra a orquídea, né? Ó, agora sim, deu pra ver que ela, que ela tem o fundinho aqui, né? Aí, aqui eu já viro assim, ó. E aqui também. Vira assim. Bota até um pouquinho de branco, ó. Um pouquinho de branco aqui. E aqui. Ó, bem aqui eu vou colocar também umas pinceladinhas do branco. Lembra que eu fiz isso lá na outra. E faz isso, ó. Dá um efeito muito legal aqui, ó. Muito linda. Aí, vem aqui também, ó. Um pouco de branco. Quase terminando, gente, ó. Branco. Essa aqui pega bem aqui nessa parte, onde tá mais claro, ó. Um pouquinho mais aqui. Aqui. Ali atrás são folhinhas, que é pra fazer depois. Eu já fiz folha ali pra vocês verem como é. Não precisa fazer mais. Ó. Vou completar aqui. Essa parte. Agora é o amarelo limão pra fazer aqueles detalhezinhos. Ó. Pra completar aqui a pétala. E os pistilos. Que é de um lado amarelo ouro no pincel, do outro lado cerâmica. Tem um bem grande, que passa bem, que nem a... É... Brinco de princesa. Ó. Os pistilos. Aí, na pontinha dos pistilos, é o amarelo limão. Aqui nessa pontinha, ó. Tá bem amarelo, eu vou botar um pitadinho de cerâmica. Só pra dar um colorido mais bonito, né? E é isso, meus amores. Já mostrei aqui como faz a flor íris. Tem acabamento depois, né? Vou organizar ela todinha aqui. Mas o básico mesmo, o principal, vocês já viram. Certinho. A folha já fiz ali pra vocês verem também. Vou levantar aqui a passadeira pra vocês darem uma espiadinha no arranjo todinho. Como é que vai ser. Tomando meu café. Vai ter também os dois tapetinhos. Em cada tapetinho vai ter uma florzinha assim, né? Com as folhas. E ainda vou pintar ela vermelha. Deixa eu mostrar. Tirar essas tintas daqui, senão eu vou borrar tudo. Sou ferida. Deixa eu tirar aqui. Botar na janelinha maior. Olha. O arranjo, nem vou levantar porque a câmera tá na posição mesmo pra pegar assim, ó. Olha que bonito. Como é que tá de folhas aqui. Depois que fizer todas essas folhagens, aí tem o cabinho delas, né? Que aí pega essa aqui. E pra cima, essa outra flor aqui, olha. Vai ficar um luxo, gente, isso. Olha que bonito. Bom, eu acho, né? Eu tô achando. Olha aí. Né? Vai ficar maravilhosa. Esses dias eu tenho trabalhado mais nas coisas assim pra entregar. A Sheila levou bastante coisa pra Curitibra pra entregá-la pra mim. E tinha as coisas dela também. Então, eu não fiz live esses dias. Semana passada eu não fiz, né? Quando ela tava aqui, eu fiz uma com ela aqui junto comigo, me auxiliando. O Zé também fez. E a gente deu bastante atenção pra ela. Já fazia um tempinho que a gente não se encontrava. E durante o dia e até mesmo a noite, eu tava produzindo aqui muitas coisas que tinha que fazer. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que final de ano é cheio de coisa, de parentes, gente, visitando. E a gente não tem muito tempo. Mas, mesmo assim, vocês tiraram um tempinho. Ai, que bonitinho a carinha que a Alda botou. Mesmo assim, vocês tiraram um tempinho pra me assistir. Obrigada, gente. Obrigada, Shirley. Edna Cabral, muito obrigada. Selma Brito, obrigada. Uma boa noite pra todos vocês. Você viu, Shirley, que eu mudei aqui o ateliê. Eu botei a mesa daquele jeito que eu falei. Tá bastante espaço agora. Obrigada, Maria Vian. Beijo, meus amores. Uma boa noite pra vocês, ó. Obrigada pelo carinho. Boa noite, Wagner. Obrigada pela presença também, viu? Muito sucesso pra você. E a gente se encontra mais antes do Natal e do Ano Novo. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, o Zé vai fazer uma live também. Não sei o que ele vai pintar. Oi, Valquíria. Boa noite. Arrumei. Tá ficando muito legal. Tá ficando bem bonito minha arrumação. Tô botando no lugar, né? Por causa da mudança. Eu também ainda não tinha colocado tudo no lugarzinho certinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.